Música Infelizmente, ele disse que o senhor foi atravessar aqui no meio do corredor, né, fora das faixas de segurança e se deu o acidente, infelizmente. Agora, o local que foi isolado, né, nós solicitamos já a perícia, vai periciar o local, vai periciar o veículo envolvido também, vai para a Delegacia de Trânsito, então as partes vão ser encaminhadas lá para a Delegacia de Trânsito. Música 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 Música